Fonte de vida, lugar de paz Sempre comigo, com seu amor Fonte de vida, lugar de paz Sempre comigo, com seu amor Nunca encontrei alguém bom assim Nunca recebi tanto de alguém Nada irá mudar o seu coração por mim E deu sua vida, deu sua cura Tomou meus problemas, levou meus pecados Meu futuro, um novo coração De sua graça Esse é o meu Jesus Esse é o meu Jesus Esse é o meu Jesus Fonte de vida, lugar de paz Sempre comigo, com seu amor Nunca, nunca encontrei alguém bom assim Nunca recebi tanto de alguém Nada irá mudar o seu coração por mim Vamos lá Me deu sua vida, me deu sua cura Tomou meus problemas, levou meus pecados E deu o meu Jesus E deu futuro, um novo coração Nos trouxe tua graça Esse é o meu Jesus Esse é o meu Jesus Esse é o meu Jesus Nunca vai me deixar Nunca vai me deixar Aleluia Jesus Você pode declarar Você pode declarar Levanta as tuas mãos e declara Nunca vai me deixar Mais uma vez Nunca, nunca, nunca Nunca vai me deixar Nunca vai me deixar Me deu sua vida Me deu sua vida Me deu sua cura Tomou meus problemas Levou meus pecados Me deu futuro E um novo coração Mostrou sua graça Esse é o meu Jesus 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 Meu Jesus Esse é o meu Jesus Esse é o meu Jesus Esse é o meu Jesus Nunca me deixarei, meu Jesus Esse é o meu Jesus Mostra os palestras, meu Jesus Esse é o meu Jesus Deus te abençoe, 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 meu Jesus Tomou meus problemas, levou meus pecados E deu o futuro, um novo coração Mostrou sua graça, esse é o meu Jesus Esse é o meu Jesus Esse é o meu Jesus O Deus, o Deus, o Deus Nos problemas Levou-nos pecados Nos deu o futuro No meu coração Nos trouxe uma graça Esse é o meu Jesus Esse é o meu Jesus